Do livro Fernando Pessoa contra o Homem-Aranha, de Rui Souza Coelho, A Morte do Pai Natal Era um pai natal barrigudo, com longas barbas brancas e um fato vermelho, com capuz. Vivia no Polo Norte e tinha um tronó puxado por seis renas. Uma noite de Natal, andando ele a distribuir brinquedos, pousou o seu tronó num telhado coberto de neve de uma casa de louva. Como a chamina era estreita e o Pai Natal não cabia, resolveu descer e bater à porta. — Quem é? — perguntaram de dentro, vozes de criança. — É o Pai Natal. — Não pode ser. — Sou, sou. — O Pai Natal não existe. — Existe sim, sou eu. — E nós somos órfãos. — Coitadinhos. — E se és o Pai Natal, por que vens bater à porta em vez de entrares pela chaminé? — Porque a chaminé é estreita e a minha barriga é muito grande. — Balelas, tu é que não és o Pai Natal. — Sou eu, sim. — Abram-me a porta. Deixem-me entrar. — Se és o Pai Natal e queres entrar, entra pela chaminé. O Pai Natal não teve outro remédio. Se queria que acreditassem nele, tinha de entrar pela chaminé. Subiu de novo ao telhado, despiu a roupa toda e untou o corpo com manteiga para escorregar melhor. Saltou. — Seplash! Enchei-o na panela que estava ao lume. Nunca os meninos tiveram um Natal tão feliz. They say, two to the church have about where we let on earth bordar. — Wait is it necessary? — IXT, I see. — So you can see. — I still can see.